Coloca aí, coloca aí Estamos aqui, né? Fazendo o que? Eu acho que essa perna é sua Game, game Animal Vai, fica zoando da minha mãe Você não é nada Toma E que esse cara tá achando? O que esse cara tá achando? Ele não é ninguém Esse daqui vai morrer também Porque ele tava xingando a gente E ninguém zoa com a gente Toma você também Vem pra cá Vem aqui Você também vai morrer Esse cara Ele vai morrer Pega ele aqui, ó Porque ele foi mal pra gente Agora ele vai tomar a vingança Enquanto aquele ali queima Enquanto aquele ali queima Enquanto aquele aqui queima A gente vai matar os outros A gente vai matar Pega mais cima dele, taca Ali, tá no potinho Oi Pausa, pausa, pausa Como é que fala? Yeah